Olá, me chamo Daiane Gama Rocha Tosta, sou licenciada em teatro pela Universidade Federal da Bahia e especialista em arte e educação pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia. Hoje sou aluna do mestrado profissional em artes, o Prof. Artes. A minha pesquisa é a criação coletiva na escola pública, estratégias metodológicas para a construção dramatúrgica no ensino de teatro. Minha pesquisa discute as estratégias metodológicas adotadas na disciplina teatro em uma escola pública de Salvador. O objetivo foi identificar disparadores para a criação coletiva de um texto dramático como caminho metodológico para o ensino de teatro. A investigação foi realizada no Colégio Estadual Tereza Conceição Menezes, localizado na Rua do Curuzú, no Bairro da Liberdade, com alunos do 6º e 7º ano do Ensino Fundamental II. Com o eixo principal e base metodológica, foram utilizados princípios da criação coletiva, estimulando os alunos a buscarem no teatro uma conexão entre a escola e a sociedade. A partir de inquietações pessoais, a pesquisa discute a seguinte questão. De que modos a criação coletiva pode contribuir para a construção dramatúrgica na sala de aula, possibilitando simultaneamente a apropriação dos conteúdos pertinentes ao estudo de teatro? A criação coletiva é o processo de construção de espetáculos a partir do grupo de montagem da peça. E seu conceito surgiu entre 1960 e 1970 e protagonizou um movimento do novo teatro, abrindo possibilidades estéticas, éticas e ideológicas. A criação coletiva pretende desenvolver artistas polivalentes que saibam atuar em todos os níveis do fazer teatral. As metodologias de criação coletiva permitem abrir espaço para que cada estudante esteja inserido em uma atividade do seu interesse e apetência, abarcando todos os envolvidos. Nas aulas, improvisamos sempre a partir das histórias de vida de cada aluno. O processo de escrita cênica na escola aconteceu em várias etapas. Na primeira, fizemos uma pesquisa de campo e teórica, selecionando temas que fossem relevantes para os alunos. Na segunda etapa, os alunos apresentaram seus argumentos para a turma e juntos escolhemos o tema que melhor representava a turma. Na terceira etapa, fizemos leitura dos textos escritos e observamos qual texto impactaria mais os alunos, tanto pela relevância no tema como pela expressividade e dinamismo. E na última etapa, eu assumi a função de professora dramaturg e fiz a junção dos textos autorais com os textos de dramaturgos renomados. Esse modo de abordagem da dramaturgia, considerando também os princípios de estruturação dramatúrgica contemporânea, favorece o processo de ensino-aprendizagem na escola através do teatro, pois os alunos se sentem pertencentes àquele ambiente que acolhe suas ideias e que as transforma em algo positivo. Para alcançar esse resultado, utilizei o sistema de jogos de viola e spole, permitindo uma maior integração entre os alunos, facilitando assim o trabalho em grupo. Como afirma Spole, se o ambiente permitir, pode-se aprender qualquer coisa. E se o indivíduo permitir, o ambiente lhe ensinará tudo o que ele tem para ensinar. Utilizei também os jogos para atores e não atores de Augusto Boal e suas técnicas de teatro do oprimido, cujo objetivo principal é colocar algumas maneiras de fazer teatro a serviço da transformação social, possibilitando aos seus praticantes expressar, debater através da cena, situações opressivas que vivem e compartilhar com a plateia a busca de alternativas para o fim das opressões. Por fim, associei as metodologias teatrais às metodologias ativas. Existe uma infinidade de benefícios da aprendizagem ativa e teóricos como Vygotsky, John Dewey, Paulo Freire, já se debruçaram sobre esses princípios onde o aluno está no centro do aprendizado. Dentre os benefícios das metodologias ativas está a assimilação de conteúdo, o desenvolvimento do pensamento crítico e a resolução de problemas. No entanto, o meu interesse maior em trabalhar com as metodologias ativas tem a ver com o engajamento do aluno. Motivar o aluno da escola pública tem sido o meu maior desafio. Por isso, acreditando na força que o teatro tem, desenvolvi esse projeto e sigo pesquisando, buscando o melhor caminho para uma educação significativa.